Olá pessoal, boa tarde pessoal, tudo bem? Ó pessoal, tô indo ali buscar uma terra lá no meio do mato, viu pessoal? Lá no meio da mata, pessoal, que eu tô renovando um canteiro meu ali que tá com a terra já a terra dele já tá cansado, né pessoal? Aí eu vou, eu mudei ele de lugar e vou colocar uma terra nova, né pessoal? Então eu vou lá no meio da mata, ali na prainha atrás dessa terra vou me colocar os quatro baldes aqui, as quatro latas vou encher de terra, pessoal e vou trazer colocar no meio os canteiros, pessoal vou plantar cebolinha e coentro, viu? Eu já venho plantando, né pessoal? mas devido o trabalho eu me relaxei um pouco agora eu tô um pouco sem serviço entendeu? Tô mais como deslitado aí tô mais de boa eu vou plantar aqui uns canteirinhos tá bom, pessoal? Acompanha o vídeo aí, pessoal isso é o meu dia a dia aqui na minha cidade, viu? Nesse vídeo aqui eu quero abraçar, pessoal é, o canal As Aventuras de Zé Moura isso, é As Aventuras de Zé Moura o canal das Aventuras de Zé Moura, viu pessoal? ali ele mora lá no sítio Carro Quebrado tá, pessoal? Município de Jucais São Pedro do Norte minha terra, viu pessoal? Jucais é minha terra tô de lá, viu? Tô subindo aqui a estrada do Paiol, né pessoal? né? que é a antiga é a Cotino Melo, né? que é Cotino Melo, né pessoal? aqui eu vou descer aqui o estilo Cambiri, né pessoal? aqui nós temos na nossa frente aqui um postinho de saúde da nossa vila aqui, né? que é o Dom Angélio, né pessoal? aqui é a nossa vida na nossa vida aqui, tá pessoal? que fica aqui, ó nosso lado direito aqui, ó é o Dom Angélio, viu? de Félix Pondianos aqui, tá? aí aqui nós vamos descer pessoal aqui, ó tá? vamos descer aqui sentido Cambiri Prainha Suzano Ferraz Ribeirão Pires tá pessoal? aqui ó saímos aqui da nossa vida já é temos de cara aqui com mata, né pessoal? é isso aí meu povo mandar também um abraço para Sandra nesse dia de hoje, tá? já mandei hoje lá na feira, né? mas vou mandar mais um abraço pra ela, né? Sandra Araújo Gomes Sandra Araújo Gomes um grande abraço aí, tá? sinta abraçado aí pelo canal Erial Desidório tá? uma pessoa que nos acompanha aí uma inscrita do nosso canal tá pessoal? tá bom? e hoje também eu conheci, tá pessoal? uma pessoa também lá na feira tá? conheci o pastor lá na feira eu marquei o nome dele só que agora eu não recordo o nome dele viu pessoal? eu esqueci o nome dele agora mas eu marquei o nome dele, tá? ele tá se ele assistir esse vídeo ele sabe que é pra ele um grande abraço pra ele também, né? pastor ali que deu uma palavra ali tá? no meio da feira ali, né? concernente a obra de Deus, né? é isso aí pessoal aqui nós vamos deixar a pista, tá? já vamos entrar aqui nessa rua aqui tá pessoal? sentido a prainha tá? olha aí ó pessoal nós vamos entrar pro matão aqui viu pessoal? é isso aí mostrar aqui pra vocês tá? um pouquinho aqui da mata aqui próximo a minha vila aqui tá? Vila Holanda 2 tá bom? aqui tem cidadão colocando fogo nos matos aqui ó né? no capim pra queimar ó tem terra boa pessoal lá na frente tem terra boa viu? lá na frente tem terra boa tá? opa o buraco ali eu não ouvi aqui tá grande viu pessoal ó pessoal aqui é a prainha clube viu? é prainha clube a garganta tá meia ardendo eita essa garganta minha vou te falar meia complicada quando eu penso que ela tá boa ela tá ruim quando eu penso que ela tá ruim ela tá boa tá igual a palavra né que Paulo falou lá quando eu penso em fazer o mal o bem que eu quero o bem que eu quero fazer eu não consigo quando eu vou ver o mal eu já fiz é igual minha garganta quando eu penso que ela tá boa ela tá ruim quando eu penso que ela tá ruim ela tá boa tá arranhando já ali na frente pessoal tem um lugarzinho ali que é tem terra boa já peguei uma vez ali ó pessoal eu gosto disso daqui viu? eu gosto tá vendo? eu gosto de mata maravilha a máquina passou aqui porque não tava assim ela passou aqui tá vendo? ali na frente pessoal aí ali na frente parece que eu vi ali ó umas terrinhas boas ali viu pessoal tchau tchau A CIDADE NO BRASIL 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 e aqui é Ferraz tá pessoal é isso aí pessoal tá dia de hoje tá bom esse vídeo aqui para a nossa meditação como eu falei ó meu terreno esse aqui tá pessoal mas aqui até lá embaixo espécie de banana aí tá deu uma limpada nele esses dias tá bom e é isso aí pessoal que a gente tem arroz do sul cana tá e vamos embora vamos usar nossa terra lá tá até daqui a pouco é isso aí pessoal eu peguei já minha terra agora vamos embora fazer uso lá no canteiro pessoal lembrando que eu vou comprar um produto também pessoal eu vou colocar vou passar nela lá viu já uma pó de osso é pó de osso viu pessoal no saquinho tá é uma pó de osso eu vou pôr na na terra para a do barro pessoal na terra e essa subidinha aqui pessoal é minha cri cri viu tem que acelerar bem e aí é isso aí pessoal eu vou voltar só olha aí isso aqui são as quatro latas de terra que eu já tá tá cansada né eu tirei o canteiro dali ó ele tava ali puxa ele para cá não é ó eu tirei lá aqui né pessoal eu tava aqui que eu vou pôr uma caixa d'água na verdade essa caixa aqui que eu vou pôr eu vou pôr lá e vou melhorar aqui meus canteiro todo largado ó tá vendo as quantinhas aqui eu vou pôr lá e aí tá tá florando e aí você pessoal agora eu vou jogar aqui né nessa terra aqui ó e vou misturar ela tá eu vou misturar ela para poder dar uma nova nova sustância viu pessoal vou cantar coenta aí depois eu eu mostro para vocês aí como é que tá o coito viu é isso aí pessoal até o próximo vídeo tchau tchau grande abraço